É o Cimplão de Tudo Ah, ali, olha ali Vem Olha lá Vai ter que continuar por lá, bichão, vamos lá É, gente, o vilicídio não é fácil não, é dar mamadeira para o boizinho Cinco horas começa o trocinho deles Cinco horas Cinco horas Três vezes ao dia ou mais, irmã? Do de manhã e agora, a tarde Vem, negão, ó Vem Vem Olha a mamãe, negão, olha a mamãe Vem Agora ele fala a mamãe É, a mamãe de tudo, a mamãe dos bichinhos e tudo, né? Fiz um soro caseiro, deu certo É, aplicamos remédio, o rapaz deu, ele passou o remédio certinho, que era pra passar O irmão O meu irmão pegou um desse aí, só que ele pegou uma feminha também, né? Isso aí é machinho, né? Machinho O meu irmão pegou uma feminha assim, acabou de criar, ele levou embora, né? A feminha comprou, porque ele tinha ganhado um machinho Rapaz, ele falou assim, ah, eu vou tomar leite dessa vaca ainda Eu falei, ah, duvido, né? Que eu fiquei, não sei que ninguém ia criar essa mamadeira Menino do céu, virou uma vaca linda, sabe? Aí ela criou, deu leite Um leite gostoso, né amor? Sim, até nós comemos o leite dela E rapidão, foi uns dois anos, né? Uns dois anos, um pouco mais É, a gente vê assim, leite em pó, mas esse leite é vitaminado É leite especial, né? Nada como o leite da vaca mesmo, né? Aham, sim Aqui também dá certo, né? Tá certo Chegou, aí deu dor de barriga nele, né? Aí estranhou, aí eu peguei e dei soro E apliquei a termicina nele Aí sarou Aí sarou É Tá na mamadeira Tá quase acabando já, hein? Tá quase acabando com mais a cabeçada Ele vai correr atrás da gente É Pra querer mais Isso Ah, mas é bonitinho o bichinho, né? É bonitinho Como é que é o sistema, né? Não serve e descarta, né? E tal, isso É Verdade Ele falou que muitas vezes ele buscava de moto o bezerro que os outros doavam no passado Ah E hoje é ele que tá doando Hoje ele que tá doando Ainda bem que ele doa pra vocês, hein? Aqui tem lugar que o pessoal dá um jeito nisso, hein? Isso, exatamente É, porque ninguém quer, hein? Ele falou, né? Buscava de moto É Agora fala hoje, Deus abençoe que eu já tenho até pra doar Até pra doar Tá bom, por enquanto, não foi mal Falei limpar lá? Passa um tapão lá Ela vinha assim voando Eu chamo elas, às vezes elas estão lá embaixo e elas vêm voando O que? As Angolas Ah, Angola Ah, vem vindo mesmo, olha lá Vem, Titica, vem Vem, mamãe Vem Como é que o sapo tá chamando elas, né? Olha só, chamou vem Olha Vem voando Vem voando Vem voando, tem vez? Vem voando Para aqui no meu pé Meu Deus do céu Porque todo mundo fala que elas são ariscas, são bravas As minhas não É Geralmente ariscas É Com carinho Cuidando dela todo dia Tem que conversar com ela Aí elas vêm Olha lá Você não chegou mais perto que tem visita, né? É Elas são estranhas Vem cá, vem, Titica Vai lá perto, mamãe Vem, mamãe Ela vai correr por causa de nós Cadê você? Chiquita Vem cá, vem Ela fala o quê? Você manda para os outros ali Ela vai Vai pegar para ir para a panela É Olha lá Vazou Ô irmã, e aquela galinha que estava chocando a bananeira ali? Então Já tirou? Saiu, mas o lagarto Ah, o lagarto comeu os pintinhos dela Só sobrou aquele lá que você gravou Ah, pescoço pelado? É Escoço pelado Ah, coitadinho Mas está pano lá Tem outro pano lá Tem outro pano lá Tem outro pano lá de novo? Tem um ovinho lá Aham Ah é, tem um ovinho aqui Ó Olha aí gente Ovinho de galizé Olha aí que pequenininho Olha aí Quando eu era moleque eu criava muito galizé Gostava de criar galizé assim Por bonito mesmo Porque para comer Ok É muito pequenininho Ô irmão, mostra a porquinha para nós ali Vamos irmão Olha aqui Banana Olha aqui É uma banana, é uma galinha É um pé de ameixa Um pé de mamão E assim vai Ah, tem um coxinho É Aê Aê Dizem que cruza É É É É Meu sobrinho É Meu sobrinho tem um bem pequenininho Ele falou que vai dar um para nós É É O pequenininho não dá, não tem problema Isso Olha a barrigona Olha a barrigona Olha a barrigona A barrigona dela Dá uma olhada Mostra aqui a piscina dela e a água que ela bebe Oi Oi Ah A piscina e a água dela bebe Ah Limpinha a água Eu nunca vi pouco Essa é histórica Ah É Então Essa aí Ela não vira Ela não vira Água de bebê lá E aqui é a lugar dela Aí ela toma água limpinha então Aqui irmão Olha só Ela tá aqui em casa um ano que ela tá aqui né É Quer fazer dois? Não É O tempo que eu tô aqui é o tempo que ela tá Ah Entendi Então Ela não vira o coxo Não vira o coxo Eu ensinei ela a ficar quietinha A limpar a casa dela Não sujar Você vê ela nem cheira É É Ela cuida bem cuidadinha Porque tem a piscina pra ela todo dia ali pra tomar banho Tem que refrescar né É Imagina o calorzão então Não vira Não vira É incrível viu Olha lá Elas estão gritando porque tá vendo gente Ah Sim Vamos ir lá olhando Sim Canta galão Canta Ele cantou bastante esse galo hein Cantou É Olha lá a langola tá cantando Ah vai cantar o galo Canta galão Hum Eu acho que não vai ser muito não 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 Eu ia puxar o marinho já vai passar um grande Sim Oh 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 Canta mais uma vez Vai Canta vai Canta amarelão Vai Que bonito né gente Gente ó Ele tem uma mata ali Ele tem uma mata ali Canta É Canta rapaz Canta Canta amarelão Canta amarelão Canta Canta Vai Ei bicho metido hein Irmão vamos lá ver Lá naquele esquerdo tem outro porco ou não Não tem mais Ah não tem mais Carninho ele Tá na geladeira Ah tá na geladeira Tá prontinho Oh aí sim É pro consumo mesmo né irmão É pro consumo É Ah aí sim Olha lá o galão O galão O galão foi embora Irmão os pés de pranto tem aqui O Monco prontou a maioria ou já tava aqui? Foi Tudo que prantei Ah é? Laranja Amora Não esse aqui não Esse aqui é nativo aqui as goiaba A goiaba Essa aí é a branca ou a vermelha? Essa é a branca Ah essa é a branca Tem uma vermelha lá que eu prantei Hum Esse aqui é nativo aqui Esse aqui é o que? Esse aqui é a mora? Esse aqui é a mora Eu pergunto e eu respondo É não mas isso é a mora A mora é uma variedade bem pequenininha Ah Quase que nativa então? Isso eu prantei Mas pensando nos passarinhos Até a baixa dele é bem pequenininha Pra gente corrigir Sabe? Tem uma grandona Mas os passarinhos gostam muito Vamos mostrar outra Gente olha a metade de folha O Germán rastelou Rastelou ali né irmão cheguei Olha a metade de folha É ventou agora um pouco também Mas é bonito irmão Olha a sombra com essas folhas secas lá Fica bonito né? Fica bonito As guardiã tem isso também É guardiã Cada fase da vida dela tem uma função Segundo né É Tem uma fase da vida que ela trata da rainha Uma fase ela vai pra As campiras vai pro mato Outra fase ela faz a faxina Outra fase ela trabalha de guardiã Por exemplo de 0 a 5 dias uma parte De 5 a 10 outra parte Dura 40 dias mais ou menos E ela passa por todas Toda a função Toda a função É Como é que pode né? Natureza terrível hein Porque eu falei isso que eu estou falando Gente que pesquisou né E sabe o que fala né Eles pesquisam e passam isso aí Mas é isso aí Por isso que fica aqui as guardiãs aqui cuidando Ah então essas daqui ainda no caso As guardiãs ficam ali olhando Isso Aqui como Como estavam essas melgueiras Que nem deveriam estar aqui Agora No inverno ela tampou 100% Ah tampou Pra não ficar Trabalhando nessa parte Agora o que acontece Chegou a florada Ela vai furar o própolis aqui E fazer o mel aqui Ah vai fazer o mel aí Ah entendi Aí ela fechou aqui agora Fechou aqui agora Hum O certo né Mas a gente deveria Deveria deixar assim no inverno Ah entendi E colocar a melgueira agora Mas como a gente colocou Daí ela foi obrigada a fazer Essa parede no meio Ah Como se a gente fosse morar Numa casa bem grande Que a gente desola uma parte Pra limpar uma parte né Hum Então aí no caso dela Agora ela vai fazer o mel Nessa outra parte aqui ó Agora vai começar a fazer o mel Isso Aqui é a melgueira Aqui é o ninho E aqui em cima a melgueira Quando vocês coletam o mel Vocês deixam um pouco pra ela? Sim A gente sempre deixa um pouco pra ela Porque ela mesmo já faz Umas partezinhas separadas Próximo da família Ali sabe Ah Então ela já faz Aqui essas melgueirinhas A gente pode tirar 100% Porque lá embaixo já tem mel suficiente Pra ela Ah mas ela tem suficiente Isso Mas o bom O correto mesmo Na época do inverno Você tratar dela Tira todo o mel na época do inverno Você pega o próprio mel dela Você guarda na geladeira certinho E coloca Pode ser uma tampinha de garrafa pet Uns palitinhos De fósforo dentro Os pedacinhos de palito E alimenta elas O correto é isso aí O correto é isso aí É porque na época do inverno Aqui não tem clorada nenhuma Ah entendi Pra poder alimentar elas Pra poder alimentar elas Hum Porque na verdade elas fazem O estoque delas né Isso É Daí a gente acaba tirando Acaba tirando Isso Daí as vezes a gente não No tirar você acaba bagunçando muito ali Às vezes você vai deixar Mas daí quebra aqueles copinhos Quando tem uma pelotinha separada A gente deixa que lá Mas nem sempre Daí você não tem como deixar Então o certo é tirar tudo Depois alimentar elas Depois alimentar elas Com o próprio mel delas Entendi Entendi Irmão Isso aqui é pé do que? Isso é castanha É uma espécie de castanha Não sei qual castanha que é Mas ela dá uma É uma castanha pequenininha Assim ó Uma pelotinha pequena Tem o nome de castanha Agora qual castanha Não sabe se é comestível também Sim É comestível Ah é comestível Ah sim É comestível Eu até comprei a muda Só que eu não lembro a variedade da castanha Não lembro a variedade dela Essa amora aqui já é de uma outra amora Uma amora mais grandona Você plantou também? Plantei também Aqui ó Olha a ponta dela Aqui ó Isso Essa é mais grande Dá pra fazer várias coisas É É Geléia Suco O suco dela é gostoso É gostoso É suco de amora É bom É bom demais É E ali um pouquinho de cada coisa Um pouquinho de cada coisa Café, abacaxi É A gente tá ali Café, mandioca Mandioca é um ponto de consumo ali Sim Mandioca amarelinha, café Mandioca amarela Isso Laranja, limão Sim O Galizeiro não briga com o outro galão não? Não briga não Não Briga não? Não, ele na verdade ele respeita o outro Ah ele respeita É Ele respeita Ele fica afastado do outro Ele respeita Sim Esse aí respeita, mas Tem uns galizeazinho que não respeita não Esse é um briguento Que é briguento É Daí as vezes esse carro levando a pior Mas briga Sim Não sei se ele respeitou bem o galão não O irmão, tua esposa tá falando que vocês vão encher aqui Se Deus quiser irmão É Colocar uns peixinhos aqui Aqui não se preocupou tanto que no inverno não é viável o peixe né Ah Deixou meio Vamos cuidar de outra coisa Mas agora Como já tá Já tá no verão Daí vamos encher e colocar os peixinhos aí O certo é pôr uma lona irmão O certo é pôr uma lona Pôr uma lona Isso Que tá fugindo muito Achou que enchia Mas não quis encher não Tem que colocar a lona Depois com o tempo a gente Pode tirar a lona Ah É que a terra vai Me descendo Ficando chocado Pode tirar a lona Ela vai impermeabilizando então Isso Tirar não Ela vai se rasgando por conta Mas não precisa trocar a lona Ah entendi É Isso A ideia é fazer um quiosque ali Colocar a luz Tudo isso Deus permitir Vai fazer Vai fazer Lá em cima que você falou que mora Sua irmã Isso Lá é minha irmã Sua irmã que mora lá É Uma hora que eu já tô parando Conhecer ela Ah Os bichinhos dela lá Muito amorosa Nossa Muito prazerosa É Nossa Aquela carreira de bananeiro Tá no sítio deles também não? Lá em cima não? Tá no sítio deles Ah tá no sítio deles Ele tá vendo umas vaquinhas ali É Muito amorosa ela Gente boa com a meu irmão então Eu não Bem mió Bem mió É um amor Eu gosto muito dela É Pensa numa pessoa Um anjo de Deus Bacana É muito boazinha Tá sempre preocupado com a gente É Sempre preocupado Vocês saem quantos irmãos? Nós somos Total é onze Mas tem três que já faleceu Três que já faleceu Isso E mora a maioria por perto aqui? Mora A maioria por perto Só tem um Que tá em Mato Grosso Que o outro faleceu Que tá em Mato Grosso também Londrina Mas tudo por perto Tudo por perto Isso O mais longe que tá em Cuiabá E uma irmã em Londrina Deu respeito Ah sim Maravilha Aqui tem uma ali com a outra Aqui com o moinho tem o outro Tá tudo na região Ah lá que tá embaixo Tá só no via lá embaixo Lá que você falou Isso E o cavalo Cala o cavalo É a Granada A Granada Ah é a sua também É a Granada Mas ela não tem nem serviço pra ela tem? Não Como? Não Não A gente nem anda Aí quando o pessoal de fora vem O povo da cidade vem visitar nós Aí anda as crianças Aí todo mundo gosta Ah é mansinha É mansinha Tem uma rei tudo ali A gente mesmo que ela nem Ela fica até meio assim Meio abandonada ali Fica mais bom pra ela né Mais bom pra ela isso Pra ela é bom Ela tem serviço nela Isso Ela tá bem gorda parece Tá gorda É mansinha Mansinha Tem arreio tem tudo É a Granada É a Granada Aqui mais uns pé de Pé de laranja Esse é o pé de laranja Laranja rosa É Irmão vamos chegar perto da reserva ali Vamos Vamos estar ali perto da reserva Pra nós terminar o vídeo ali Ó Irmão olha o Giló ali irmão Giló irmão Vê ó Rapaz Olha 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 aí Tá cheio de olasinho novo Eu amo Giló irmão Eu gosto também Olha aí ó Deixa perder não Olha aí ó Ó Ó gente quem gosta de Giló Ó Giló tá bonito hein Ó Ó Produziu dois meses Depois deu uma parada Começou novo Tem pimenta Ah tem um pé de pimenta Tem um pé de pimenta É Pimenta não tem pimenta agora não Não tem né Não Tia de arma mostrou essa cana aqui também Isso Cana caiana Cana caiana vermelha né Tem alguma torneira aqui Ah colocou uma torneirinha bem aqui no meio Fica fácil para regar Ah Pegar água daqui ó É Fica mais fácil Mais fácil para regar ali Para regar Ô irmão o que você falou que parece os macacos aí? Isso Eles Quando tem fruta aqui eles sempre ficam rodeando aqui ó Ah Eles andam em bando de vinte, trinta Eles estão sempre Agora que está sem fruta eles deram uma façadinha Mas Eles estão sempre Tem jacu aqui também Ah tem jacu também É Tem Não tinha ele primeiro Eu tinha vontade de uma hora de conseguir um casal para trazer Mas Deus preparou que veio Vem da natureza mesmo aí Que maravilha Vem da natureza mesmo Ah sim Que bom Lambu, Guaçu Eu já escutei cantado aqui Ah é? É Daquele mais pequeno tem bastante O Chitão, o Chororó tem É comum Isso Mas tem um grandão O maior Chama Lambu, Guaçu Eu escutei cantado aqui É Que gata bonito né E bonito E bonito Irmão isso aqui é os três abacate Os três abacate A beia usa também essa flor para fazer mel também ou não? Sim Ah usa também Usa também Ela é Ela Ela Abacate é bom para a beia e a beia é bom para abacate Um precisa do outro Ah um precisa do outro É para polinizar ali Ah a beia usa para poder conectar o Isso Conectar não, como é que fala? Para tirar o Polinizar É para polinizar e o néctar vai para E o néctar para virar mel Ah interessante Vamos lá Vai dar uma carga boa esse ano hein Vai dar pelo jeito né irmão Olha só Ali tem mais uma casinha de abeia né irmão Casinha de abeia é isso Mais uma ali Aí Vamos ver se nós Esse ano também se a gente Consegue Aumentar ela Se Deus quiser Fizemos bastante isto esse ano Que dá para abrir para nós ver Já tem mel mel Olha só O mel Deve colocar mais uma melgueira Esse é o pole que usa para sustentar a rainha E esse aqui Deixa eu ver se o mel aqui Olha o melzinho lá Olha só Olha só Olha só Olha só Ela está colocando as coisas no mel também Viu? Olha Olha É muito bem feitinho né irmão Que que é a natureza Dá para tirar com a seringa também irmão É Fura o potinho de mel E puxa com a seringa Olha Aquele ali é mel Isso Você pode relar o dedo ali ou não? Pode não Pode sim Pode se experimentar ali Sem agredir as abelhas né É Tranquilo irmão Já vai ver que o melzinho Saboroso Menino É um melzinho fino né Fininho Fininho Isso Esse aqui é o pole que ela usa para alimentar a rainha Hum Entendi Esse é o pole Olha só Dá para tampar irmão para ficar tranquilo né Então ela foi Está na hora de punhar já as outras melgueirinhas Uhum Isso aqui irmão dá o que de mel? Meio quilo por ano Ah meio quilo por ano Isso E o meio quilo vai dar o que para vender? Ah meio quilo mais ou menos uns setenta e cinco reais o meio quilo Cento e cinquenta reais o quilo Ah entendi É barato né É É até barato isso É Isso Para todo esse prazo né É Ou você põe ela e esquece Pode deixar Tem manutenção? Não É muito pouco irmão Muito pouco manutenção Tem que ter um cuidadinho mas tudo muito fácil Muito fácil Aqui tem mais umas aqui também Essa uma aqui é uma caixa isca irmão Que a gente armou Ah entendi Tirou o enxame daqui e armou ela para capturar o enxame que agora eu tenho Sim agora eu tenho Aquela pretinha lá é uma caixa isca também que nós armou para É de uma caixinha de leite Ah entendi Que a gente armou ali pega ali e depois passa na caixinha Ah sim É Entendi E elas é Vivem Quantos tempos vivem as abelhas? Um enxame? Irmão ela Ela vai se renovando Quarenta dias que era A vida dela dura quarenta dias Ah quarenta dias a vida dela? Todo dia está nascendo uma abelha Então aquela aquela geração Vai para anos e anos e anos Dez, vinte, trinta anos Ah Ela vai se renovando E conforme Mais nasce que morre Daí conforme Vai aumentando Falta espaço Ela solta o enxame Ah E vai indo para a nova morada Ali vai a rainha Vai o zangão Vai tudo A rainha vai das novas também Das novas também Isso Isso E tudo tem que ter e se não tiver rainha Ah não tem que Ela A rainha precisa Se acaso morrer Elas mesmo já Já cria a nova rainha O que faz a rainha é o alimento A rainha é tratada com geléia real Vamos pôr que seja um filhotinho Nasceu as larvinhas Se tratar com geléia Aquela trata com geléia real É que vai ser a rainha Por isso que a geléia real é tão caro Porque tem uma importância Um alimento tão especial Que se torna abelha Muda o tamanho É a baia que bota Que a única que bota é a rainha Você está brincando A alimentação dela então Muda o tamanho da abelha Muda o tamanho Então ela para ser uma abelha comum Como ela se alimentou do outro Isso Ela vira a abelha rainha Vira a abelha rainha Isso Rapaz Eu não sabia disso não Por isso que é bom a gente estar conversando e sabendo E a rainha O que bota o ovo é só uma Só uma que bota Só a rainha Só a rainha que bota o ovo A Jataí ela tem mais que uma rainha Duas, três Agora essa de ferrão é só uma E ela consegue botar uma Comer inteiro Bota dois mil ovos por dia Meu Deus Dois De dois a quatro anos Bom com certeza muitos apicultores aí Vai assistir o canal E vai E vai falar para nós Tem coisas que as vezes a gente não sabe Não Isso que a gente está falando As pessoas vai De repente vai até corrigir a gente A gente fala aquilo que a gente aprendeu A gente acredita que é isso aí Mas muitas vezes né A gente não tem A gente não sei quase nada na verdade A gente não é de onde é 15 anos que eu estou na luta Coitado Estou catinhando ainda Mas o que eu sei O que eu aprendi é isso aí É interessante É porque tem a modernidade também Da pessoa Do tipo que cria também Ou não é tudo um tipo só É tudo um tipo só Só dá para a gente alimentar ela no inverno sabe Uma caixa Um padrão certinho Daí você pode produzir até 100 kg de mel Numa caixa Numa caixa dessa biap Sendo que o normal para a gente que leva mais simples é 30 kg 30 kg E o cara bem caprichoso Ele produz até 100 kg Aí Por causa do manejo Por causa do manejo Do cuidado Mas a abelha é a mesma A abelha é a mesma É o jeito dela trabalhar é o mesmo Sabe Eu estava pensando se ela pegar a vaga A flor do abacado Até ela ir conectando a flor do abacado Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá E ela carrega no pezinho dela parece né irmão Os polios né O polio é no pé O necta é no estômago No segundo estômago dela Ah ela tem dois estômagos E dois estômagos Isso Um para se alimentar e outro para carregar Para carregar o alimento Isso Rapaz pensou se não tivesse dois estômagos também para nadir no churrasco né Se alimentava um do rincho e outro E outro para levar para casa É Ai meu Deus do céu É para acabar hein E elas estão lá na flor do abacado Tem na flor do abacado Olha a vinha lá Isso A principal florada para nós aqui é o tapixinguim Que começa de flora em novembro Tapixinguim Que que é isso é uma árvore É uma árvore irmão É o que mais Tem muitos aqui É uma folhona Folhona grande Até essa aqui eu precisei cortar Essa é uma aqui ó Ah tá entendi Tá no meio do pomar Mas tem um Sim sim Então a abelha tem que fazer um quilo de mel Ela produz um quilo de mel por dia Um quilo de mel por dia Só que ele dura médio de trinta dias Geralmente no final do ano é chuvoso Daí tem uns dez dias de chuva Mas ela produz tranquilo um quilo de mel por dia Um quilo de mel por dia Rapaz é boa produção hein É boa Boa produção hein Tranquilo É Então esse tapixinguim é um mel bem branquinho Ele cristaliza rápido Sim Mas é É uma benção E tem muito aqui na natureza Tem bastante Maravilha né E é medicinal Irmão E o mel por exemplo Você comeu o mel aqui né O mel aqui E nessa região Aqui é um tipo de plantação De vegetação De flor Aí eu vou na outra região Tipo assim Eu estou aqui no Paraná Vou lá para o Rio Grande do Sul Dá diferença no sabor do mel Ou o mel é mais ou menos igual? Dá diferença Dá diferença? Com certeza Parece que eu ouvi falar que no Rio Grande do Sul Tem muita uva Japão Né Então dá diferença Com certeza É outro sabor então É igual a vaca Lá em Minas Gerais Eu tomei leite de umas vacas lá Eu acho que ela andou comendo folha de piqui Eu acho né Porque o leite estava com gostinho assim Não muito forte Mas aquele gostinho assim Das folhas sabe Ah sim Tem esse sentido Muda Porque o porco caipira Mesmo se a gente tratar dele Com concentrado Com o estilo que é tratado nas granjas Ele já não fica tão gostoso O porco caipira Você é tratado no milho Com mandioca Né É verdade Então muda Agora imagina o mel O mel mais ainda Ah entendi Então tem isso também Tem com certeza Uma coisa que eu não tenho no mel Foi o peso Eu sempre compro mel Aquelas garrafas de pet De dois litros né E aí eu ganhei uma do seu leonço De Minas Gerais E eu não sei porque Mas o meu estava mais pesado Do que o outro normal Por que será? Vai da florada também É O da nossa região Dá um quilo e trezento um litro Um quilo e trezento um litro Isso Agora tem outras regiões Que varia também Conforme a florada Muda o peso Então é isso que eu peguei É muito pesado Por isso que geralmente É vender por quilo Que um litro Ele dá mais que um quilo Mais que um quilo Então um quilo e trezento Olha só Interessante que ele só tem um litro ali dentro Mas ele pesa mais Por causa do Isso Porque ele é bem concentrado Isso Exatamente Ah entendi É vivendo e aprendendo Perguntando né É as duplas que a gente vai tirando né Exatamente É Interessante Ah ali tem bastante irmão Aqui tem ó Tem irmão Tem Tem umas que tá sem Ah Tem umas que o ano passado Foi muito ruim Acabou morrendo Mas essa uma Essa uma aqui tem ó Ah essa aí tem Essa aqui na verdade Ela se arranchou sozinha aqui A caixinha tava vazia Ela se estabilizou aí Ah entendi Entendi É Beleza aí Então agora Essa semana nós armou bastante isca É 15 15 isca 15 isca Então Ele pega e passa nas caixinhas Nas caixinhas Entendi Mas beleza pessoal Mais um vídeo aqui com O irmão Moacir Aqui em Congonhas Falou Moacir Deus abençoe viu Amém Deus abençoe a todos Vou compartilhar com nós Um pouco da sua sabedoria Pua Nós te agradecemos A sua experiência aqui na roça né Fica contente né É Poder tá passando um pouquinho Que a gente sabe E tá aprendendo também Pessoal vai comentando E vai ensinando a gente Vai ensinando a gente né irmão Tá aqui pra compartilhar né Não pra ensinar ninguém Pra compartilhar né Isso isso De repente se alguém já mexe Tem uma ciência melhor Ele pode nos comentar aqui E falar pra você Exatamente Isso isso É Nunca é demais Aprender né irmão Nunca é demais É Nunca é demais Falou pessoal Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos Se Deus quiser Falou irmão Deus abençoe Amém Deus abençoe Olha só Olha o barulho Tem vários instrumentos ó Vários E esse outro barulho Vai com mais alto Tem um sapo também Sapo também Tem um sapo também Outros pés de sapo Será que eles estão sincronizando? Será? Então Eu não furei Mas é Eu já furei né irmão É Cada pergunta O negócio me apertou sem me abraçar É É É um sapo também Aquilo lá Também é ó Aham